Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, hoje no especial de quaresma, eu vou apresentar um novo vídeo no quadro Momento Nostalgia, com alguns relatos de parentes meus, ocorridos há muitos anos atrás, na comunidade rural Alto do Ivaí. Alto do Ivaí é onde minha família, meus parentes e conhecidos moraram por muito tempo. Alguns dos nossos conhecidos ainda moram ou tem terras por lá. Aliás, o meu irmão mais velho e eu nascemos lá, mas assim que eu nasci, logo meus pais se mudaram aqui na cidade, em Manuel Ribas, no estado do Paraná. E somente no ano passado eu tive a oportunidade de ir conhecer o lugar onde eu nasci. O primeiro relato que eu iria apresentar foi contado pela minha prima. O fato ocorreu quando ela era criança. Ela me contou que teve uma certa noite que ela estava na casa do meu falecido tio, irmão da minha mãe. O pessoal estava conversando e tomando chimarrão, quando de repente todos viram pela fresta da porta dois olhos amarelos que estavam olhando para dentro da casa. Minha prima curiosa queria sair para fora e ver o que era, mas meu tio não deixou. Outro relato dela é sobre um senhor bem conhecido da minha família, que muitos comentam que ele é lobisomem. A minha prima contou que certa vez, quando ela ainda era criança, estava brincando com uma amiga dela no quintal da casa. Foi quando, sem querer, elas avistaram esse senhor completamente despido, pois ele estava com a janela aberta. Mas por serem crianças, viram como algo normal. só que teve outra vez que minha prima e amiga dela viram esse senhor fuçando e cavocando a terra, como um cachorro. E depois desse dia, ele falou para elas o seguinte... Olha, eu gosto muito de vocês, mas se vocês verem alguma coisa estranha acontecendo comigo, saem de perto, porque eu não me responsabilizo se acontecer alguma coisa com vocês. E ela disse que sentiu muito medo quando ele falou isso para ela, o que fez ter certeza que ele realmente é um lobisomem. Esses relatos foram contados pela minha prima lá no começo do canal, mas eu não tinha contado ainda, porque esses e demais relatos da minha família, parentes, amigos e conhecidos, eu estava aguardando para um dia contar em um livro, mas devido à difícil situação que se encontra a carreira de escritor e por eu ter dois livros publicados e por estar sendo difícil de vender, me fez desistir e eu até tinha pedido para minha prima me gravar em áudio, mas ela não quis. Agora, eu não sei se o relato que ela viu os meus olhos amarelos, foi antes ou depois dela ter visto esse senhor despido. E também, depois que ela viu ele fuçando e cavucando a terra como um cachorro. Segundo a minha mãe, esse senhor tinha um gato preto e ele sempre conversava com esse gato, além de conversar sozinho e citando uma tal de vovozinha. E minha tia, viúva do meu tio, que não deixou a minha prima sair para ver os olhos amarelos, me contou que esse senhor tinha uma porta em sua casa, que não deixava ninguém entrar. E minha mãe também fala que antigamente, ele era maçom, ele tinha muito dinheiro. E hoje em dia, ele encontra-se em uma situação mais simples e trabalha por conta própria, mas não irei dizer que tipo de trabalho ele faz, porque, como muitos da minha cidade sabem do meu canal e não fazem nem ideia que ele seja um lobisomem, pode acabar dando problema. Outra coisa que minha mãe fala é que ele tem raiva quando falam em Deus. Ele fica bravo e diz que Deus o que? Deus não existe. E ainda sobre esse senhor, no ano de 2016, quando eu ainda não tinha o canal, sendo que eu criei o canal em 2017, eu fazia parte do grupo do Ates de outro canal, onde eu trocava experiências com os demais integrantes e anfitriões do canal. E através disso, eu fiz alguns comentários a respeito desse senhor. E até planejei ir em sua casa com a intenção de aproveitar os trabalhos que ele faz e fazer de conta que eu havia ido em sua casa para me informar o valor que ele cobra pelos seus trabalhos. E eu disse que um amigo meu gostaria de contratar os trabalhos dele e pediu para que eu fosse me informar com o mesmo. Mas na verdade, eu tinha ido para tentar de alguma forma investigar e observar os seus comportamentos. Eu cheguei na casa dele e começamos a conversar. Uma coisa que eu pude notar é que, desde que eu cheguei em sua casa, ele não olhava nos meus olhos. Estava sempre olhando no chão. Isso que eu fiquei conversando com ele por horas. E apesar de ser um velho conhecido da minha família, desde a época que morava no Alto do Ivaí, ele não me conhecia. Então, em um certo momento, durante a nossa conversa, eu perguntei para ele. O senhor sabe quem eu sou? Ele respondeu. Olha, rapaz, não estou sabendo não. Você é filho de quem? Aí eu disse de quem eu era filho. E ele ficou surpreso. E continuamos a conversar, falando sobre várias coisas. E em seguida, eu fui embora. Mas para não demonstrar nenhuma desconfiança, eu disse para ele que eu ia falar com o meu amigo sobre os trabalhos dele. E nessa mesma casa que ele morava, e eu fui conversar com ele, tem dois primos meus que são netos do meu falecido tio. O mesmo que não quis deixar a minha prima sair para ver os olhos amarelos. E esses meus primos viram uma vez ele com a porta aberta. E ele estava correndo despido dentro da casa. E tempos depois, quando ele já havia se mudado em outra casa. Exatamente próximo ao bosque, onde eu já fiz investigações e achei vestígios. Um desses meus primos, que viu ele correndo despido na outra casa. E o irmão do outro que estava com ele e também viu. Tinha ido buscar o cavalo nesse bosque, onde eles o levavam para comer capim. E era bem cedo. Estava amanhecendo o dia. E eles viram ele saindo do bosque, com os olhos ainda vermelhos. E se não me engano, também estava saindo com a roupa rasgada. E também na comunidade do Alto do Ivaí, no ano de 1990. Um primo meu, que inclusive é tio dos meus primos. Que avistaram o nosso conhecido despido em sua casa e saindo do bosque. E filho do meu falecido tio. Também me relatou lá no início do canal. Que quando ele tinha 18 anos de idade, trabalhava em uma plantação de café. Era por volta das 23 horas e pouco. E quando ele estava com o seu cavalo, se preparando para ir embora. Viu de uma longa distância, alguma coisa se mexendo, embaixo de um dos pés de café. Então resolveu se aproximar, para ver o que era. Foi quando ele chegou perto com o seu cavalo. E aquilo que estava de costas, acabou se assustando e saiu correndo. E o meu primo e seu cavalo também se assustaram. E foram para o outro lado. E quando ele chegou em casa, contou para o meu tio, sobre o que tinha visto. E acabou recebendo uma bronca. Pois meu tio disse, que aquilo era um lobisomem. E que nunca mais ele chegasse perto, caso o avistasse novamente. E para finalizar sobre os relatos do Alto do Ivaí. Pelo menos dos que ocorreram com meus parentes. E os quais eu soube. No ano de 2018. Quando eu fui para a cidade de Conchas. No estado de São Paulo. Visitar minha tia. E conhecer meus primos. Ambos mulher, filhos e netos. De outro tio meu. Que também é falecido. E irmão da minha mãe. Minha tia me disse que. Quando meu tio era mais novo. Chegou em casa dizendo que. Um lobisomem. Havia dado uma carreira nele. Mas minha tia. Não deu detalhes. Pois ela é dessas evangélicas. Que acredita. Desacreditando. Porém. Dessas que também acham. Que todos os lobisomens. São obras do demônio. O que na verdade. Não é isso. E eu tenho raiva. Quando dizem. Essas coisas. E por isso. Eu não pedi mais detalhes. Bem amigos. Esses foram mais alguns relatos. Do quadro Momento Nostalgia. Com experiências. Dos meus parentes. E alguns complementos meus. Eu espero que vocês tenham gostado. E aguardem os próximos relatos. Do quadro. E aguardem os próximos relatos. 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 Se inscreva no canal.